O Prêmio Nobel da Paz foi dado a dois jornalistas que foram perseguidos apenas por exercer a profissão, investigar, apurar e noticiar a verdade. Maria Ressa e Dmitry Muratov são símbolos da resistência aos regimes de Rodrigo Duterte e Vladimir Putin. Ela comanda desde 2012 um portal de notícias com mais de 4 milhões de seguidores, que denuncia os abusos e a violência policial exercida pelo presidente nas Filipinas. A jornalista noticiou a corrupção no governo e investigou os principais empresários do país. Como consequência, foi alvo de campanhas difamatórias e enfrentou pelo menos 10 processos judiciais em apenas dois anos. No ano passado, foi condenada por difamação cibernética. Já o jornalista Muratov, da Rússia, ajudou a fundar a Nova Gazeta, da qual é editor-chefe desde 1995. Classificada pelo Comitê Nobel como a publicação mais independente da Rússia hoje, com uma atitude fundamentalmente crítica em relação ao poder. Desde a sua criação, em 1993, seis repórteres do jornal foram assassinados, incluindo uma jornalista que escreveu artigos sobre a tortura e sequestros na Chechênia. Ela foi morta, em outubro de 2006, no elevador do prédio em que ela morava, em Moscou. Na Rússia, comandada há mais de duas décadas por Putin, jornalistas independentes são perseguidos e obrigados a relatar em seus status de que são agentes estrangeiros em qualquer conteúdo que eles venham contribuir. Além da perseguição a jornalistas, a Rússia também persegue, sem motivos concretos, entidades religiosas, torturando, prendendo jovens e idosos, invadindo propriedades privadas e acusando essas minorias como extremistas. Mas e você, o que acha do governo? Ele está fazendo o que nesse momento? Deixe aqui o seu comentário no nosso vídeo para a gente saber a sua opinião, que ela é muito importante para a gente. Até a próxima. Tchau.